Estás na prova, espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você, é ele mesmo Jesus de Nazaré, de Nazaré Quando o poder pertence a ele, ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Veia Cristo é o Deus do universo, ele é o todo poderoso, seu poder é infinito Não duvide meu irmão, ele vai te ajudar Eta Jesus Ele é o todo poderoso, não duvide meu irmão Minha irmã, a paz do Senhor, bom dia, bom dia pastora Jocanete A paz do Senhor, pastor, bom dia, bom dia família Segunda-feira abençoada Segunda-feira abençoada, dia 6 de setembro Foi um final de semana sim abençoado Foi sim E a segunda-feira início de semana Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Só Deus, só Deus Obrigado Senhor Para nos presentear É Dessa alegria de contemplar mais um dia Diga, eu te amo Jesus e dependo Eu te amo Jesus Eu dependo de ti Jesus É Bom dia E como dependemos, bom dia É sim A mensagem de hoje Viva a sua vida com Cristo Desfrutando das bênçãos Aleluia É o título da mensagem de hoje Vamos entrar na mensagem Para o Senhor Jesus falar o seu coração Através do Santo Espírito de Deus Amados queridos de Deus Nós temos um pai E ele quer que a gente assuma a paternidade Deus assume a paternidade E nós temos que assumir que somos filhos de Deus Para desfrutarmos das coisas que ele tem para nós São coisas grandes Aleluia Maravilhas de Deus para mim e para a sua vida O Senhor tem maravilhas para realizar Em nossas vidas Deus, ele abençoa quem o ama Ele cuida de todos que o ama Ele tem projetos, planos para nossas vidas A palavra do Senhor nos diz A palavra do Senhor nos diz Números capítulo 6 Versículo 24 A seguir O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te conceda graças O Senhor volte para ti O Senhor o seu rosto e te dê paz Tá vendo aí? O Senhor volte o seu rosto para ti As bênçãos de Deus E te dê a paz Olha Jeremias 17, 7, 8 Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Aleluia Cuja confiança nele está Ele será como uma árvore plantada junto às águas E que estende as suas raízes para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor Porque as suas folhas estão sempre verdes Não ficará ansiosa No ano da seca Nem deixará de dar frutos Tá vendo? Isso é desfrutar das bênçãos de Deus Aleluia O crente é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água Que mesmo nos dias de sequidão Ele continua verde dando frutos Isso quer dizer Você tem que amanhecer o dia todo dia Dando glória a esse Pai maravilhoso Exatamente Porque Deus, Ele é que sabe o que quer para nós Às vezes o nosso coração enganoso deseja as coisas Mas Deus diz, não, eu tenho planos maiores Tenho algo melhor, tenho algo melhor para vocês Olha aí Jeremias 29, 11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos Está vendo aí? Planos de dar a vocês esperança e um futuro Aleluia Olha aí Os planos de Deus Você pode não entender hoje, né? Você pode não entender hoje, mas lá na frente Você vai entender o que Deus tem para mim e para você Aleluia Para nós recebermos de Deus, amor As coisas, nós temos que consagrar a Ele a nossa vida Verdade Quando você consagra a sua vida a Deus Ele derrama das riquezas celestiais sobre a sua vida As bênçãos grandiosas Olha essa cachoeira aí Olha que coisa linda Essa cascata de água tremenda do céu A natureza perfeita Não é uma torneirinha que o homem bota e tem que abrir uma Não É uma coisa de Deus É uma coisa tremenda assim, sabe? Uma cachoeira com água abundante Com água pura Para ser derramada sobre a sua vida São as bênçãos de Deus caindo sobre a sua vida E você precisa desfrutar disso Da graça Do amor Das maravilhas que Deus tem Aí você pergunta Mas pastor, como é que eu faço Para desfrutar dessas bênçãos? Viva A alegria de ser crente Viva a alegria de ter Deus presente na sua vida Aí você vê em Mateus 6, 33 Deus dizendo Buscai o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Vui serão acrescentadas Glória Deus está dizendo Aquele que me serve Aquele que busca meu reino Eu acrescento tudo o que ele desejar Aleluia Olha que bênção, irmãos Olha que coisa tremenda Maravilhosa Deus tem para a minha vida Para a sua vida Buscai O meu reino A minha justiça Olha o que diz Provérbios 16, 3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Está vendo aí? Aleluia, entregue Entregue a Deus Entregue a Deus Entregue esse dia nas mãos daquele que tudo pode Que tem o melhor para você Consagre esse dia a Ele Aleluia Filipenses 4, 19 Olha que palavra poderosa O meu Deus O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus Ele está dizendo todas Todas as necessidades Ele diz todas em todas as áreas Aleluia Porque quando você tem esse Deus na sua vida dessa maneira As coisas vão se transformando As coisas vão acontecendo Deus vai realizando na sua vida Olha aqui o que diz Deterionômio 30, 16 Pois hoje eu ordeno a vocês Que amem o Senhor O seu Deus E guarde os seus mandamentos Decretos e ordenanças Então vocês terão vida E aumentarão em números E o Senhor O seu Deus O abençoará Na terra em que vocês estão Entrando para dela Tomar posse Aleluia Eita palavra poderosa Está dizendo assim Fique nos caminhos de Deus E Ele vai te abençoar Ele vai derramar Grandes bênçãos Sobre a sua vida Olha aqui Salmo 34, 8 Olha que palavra Provem Provem Veja como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Aleluia Olha o Salmo 31, 19 Presta atenção Como é grande a tua bondade Que reservaste para aqueles que te temem E que a vista dos homens Concede àqueles que se refugiam A vista dos homens está dizendo Na presença dos homens Eu te engrandecerei E eles verão Que por você se refugiar em mim Você é abençoado Aleluia Você é uma pessoa abençoada Em todas as áreas As pessoas pensam em bênção Só em finanças Mas em todas as áreas Buscai o reino de Deus A sua justiça E as demais coisas Lhes serão acrescentadas Deus está dizendo Eu lhe dou tudo Eu lhe concedo a paz Que o mundo não pode dar É uma paz Que excede todo entendimento Eu dou a você tranquilidade Para você enfrentar a vida Com satisfação Com alegria No coração Na alma Aleluia Está recebendo essa palavra? Essa palavra Ela só tem valor Para quem recebe Para quem diz Deus eu quero isso para mim Aleluia Deus eu quero a sua presença Eu quero os teus cuidados Eu quero Deus O teu olhar misericordioso Eu quero derramar da tua graça Eu quero chuvas de graça Sobre a minha vida Me ensina Pai Andar nos teus caminhos Fazer a tua vontade Oh glórias Aleluia Me ensina Pai A fazer tudo aquilo Que o Senhor quer que eu faça Então Senhor Eu proclamarei a tua glória Direi do teu amor Glorificarei o teu nome Aleluia E agradecerei com testemunhos De louvor E de engrandecimento Para que o povo saiba Que tu és Deus E tu és na minha vida A gratidão a Deus Por tudo que ele tem feito Ela precisa ser constante É verdade O tempo todo em nossas vidas Amém queridos Amém Agradeça a Deus Diga assim Deus eu agradeço Eu agradeço Porque os teus cuidados São grandes Para comigo Porque o teu olhar Tem sido misericordioso Eu te agradeço Pelos livramentos Eu te agradeço Pela sabedoria Que o Senhor me dá Para me defender Senhor eu te agradeço Porque o Senhor Tem me blindado Diante de tantas coisas De tantas orações contrárias De tantas perseguições Deus eu te agradeço Porque o Senhor Tem guardado a minha família Às vezes você Tão longe dos filhos E Deus guardando Seus filhos Em outro continente Em outros países Mas Deus está lá Guardando e protegendo Deus está lá Mostrando que Ele é Deus Que Ele é poderoso Que Ele pode todas as coisas Oh glória Aleluia Vamos orar meus queridos Sim Pai Obrigado Vamos dizer para Deus Deus Nós agradecemos Pai É Pazinho Obrigado Ensina-nos a viver Segundo a Tua vontade Sim Pai Pai Santo Deus Amado Deus Querido Obrigada Deus Poderoso Nós somos gratos Por tudo que o Senhor tem feito Obrigada Nós queremos agradecer Deus Pela vida de cada um dos irmãos e irmãs Que tem acompanhado Senhor Acompanhado esta mensagem E esta oração todas as manhãs Os Teus filhos e filhas Que tem compartilhado Deus Que tem levado esta mensagem Senhor Aos quatro cantos da terra Pai Vidas tem sido edificadas Fortalecidas Porque Teus filhos tem feito a Tua obra Através deste canal Compartilhando Deus E eu peço a recompensa Porque assim está escrito na Tua Palavra Eu estou pedindo aquilo que o Senhor já dá Porque Tu és fiel para cumprir com a Tua Palavra Deus eu quero pedir Deus A Tua recompensa sobre a vida Dos Teus filhos e filhas Senhor que são dizimistas e ofertantes Desta igreja Pão da Vida Que nos ajuda a construir a casa do Pai Que nos ajuda a fazer as obras sociais da igreja Alimentar tantas viúvas, ófãos, famílias carentes Moradores de rua Que nos ajuda a vesti-los A medicá-los A cuidar com amor e carinho deles e delas Pai eu Te agradeço Agradeço louvando o Teu nome Senhor Pedindo a Tua recompensa O derramar das janelas dos céus Sobre suas vidas Porque Pai querido Deus amado Grande tem sido o Teu mover Na vida deste povo que o Senhor levantou Senhor Eu peço Senhor que o Senhor atenda Deus Os pedidos daqueles Pai querido Deus amado Que fazem orações Senhor que fazem votos e propósitos Para com a Tua obra Derrama da Tua glória Derrama da Tua bondade Da Tua recompensa Sobre a vida de cada um deles e delas O que grande, maravilhoso e poderoso Tem sido Deus a Tua presença Abençoa as famílias Pai Que oram juntos Pedindo a Tua proteção Deus Agradecendo pelo alimento colocado na mesa Não deixa faltar não Papaizinho Mantém Teus filhos e filhas Pai Debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção Ergue-os com poder e autoridade Porque grande é a Tua glória e o Teu poder E eu louvo o Teu nome e agradeço Pela vida daqueles que tem desejo De ajudar a Tua obra e pede portas abertas Abre as portas Deus Para abençoar Teus filhinhos e Tuas filhinhas Recompensa-os Senhor De acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade É isso que nós pedimos Deus E agradecemos Porque grande é o Teu poder Grande é a Tua honra Grande é a Tua glória Amém Hoje e sempre Amém Amém Fiquem com mais pessoas Ajude a fazer a obra de Deus E a recompensa do Senhor Virá sobre a sua vida Amém Fiquem na paz Fiquem com Jesus Por amor a nós Ele foi para a cruz Deus abençoe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL